Meu nome é Bruno César, sou a Luzac, viola de guitarra. A música, antes eu apenas a escutava, né? Eu curtia ela escutando, mas não sabia como é que funcionava nos bastidores, não sabia como fazer as músicas, como fabricar elas, né? Hoje eu estou aprendendo acordes, melodia, harmonia, tudo como funciona, né? Então é muito legal isso, né? E a gente vai seguindo, aprendendo. E aí